Galera, já estamos aqui em Dependência, a gente parou aqui para almoçar, encher o bucho. E uma coisa que vocês provavelmente não sabiam, né, é que meu pai nasceu bem aqui, ó. E aqui, ó, nossa casazinha aqui, ó, foi aqui que meu pai e meus tios nasceram também. Vai estar uma foto aí para vocês verem, aqui em Dependência, Ceará. A gente vai almoçar, já estamos aqui, ó, hoje é domingo e a maioria das coisas está fechada aqui, a gente achou só umas... deixa eu ver se eu gravo aqui para vocês virem. A gente vai almoçar bem ali, ó, bem aqui e hoje é domingo, cara, são 11 horas em ponto aqui. Então daqui a gente já vai direto assim para casa e tal, não sei se a gente vai parar em algum canto. Então, clica no gostei, se inscreve no canal, vamos lá, não sei quem vai acontecer daqui para frente, né. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. É, agora chegamos em Canibé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. São vocês. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.